Zezé de Camargo e Luciano, Júlia Iglesias e dois amigos Amiga, eu vim aqui pra te falar Falar da minha vida pra você Eu sei que você vai me ajudar Eu quero um obra amigo pra chorar Amiga, estou nas mãos de uma mulher Você sabe como é essa história de paixão Eu preciso de um abraço, alguém pra me conduzir Um amigo de verdade não se encontra por aí E é por isso, amigo, que eu estou aqui É por isso, amigo, que eu estou aqui Júlia Iglesias Amigo, eu também estou indo mal Parece o mesmo filme, tudo igual O mesmo que acontece com você Também estou vivendo por viver Amigo, eu também busco uma sair Uma luz pra minha vida, um caminho pra seguir Eu me sinto passareiro Sem terraças pra voar Feito rio, cortezas Procurando pelo mar E que bom, amigo, a gente se encontrar E tão bom, amigo, a gente se encontrar Somos dois apaixonados Dividindo a mesma dor Almas gemas condenadas A morrer de tanto amor Dois amigos procurando Encontrar felicidade Eu e você Você e eu Preso na mesma saudade Eu e você Você e eu Preso na mesma saudade